Música 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 Eu não dou esse sorriso para ninguém. Eu não dou esse sorriso para ninguém. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Tá bom, gente? Agora eu quero ver tirar o planeta. Vem. Vem também. Vem também. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Matheus, vem. Tira todos. Tira eles unidos. Nossa, tá combinando. Olha as boas, olha as boas. Hoje a gente não pode fazer piada de político. Por quê? Vem o MP, processa a gente e bota a gente para correr. Hoje a gente não pode fazer piada de pacagaios. Por quê? Vem o Ibama, processa a gente porque falou dos pacagaios. Hoje a gente não pode falar piada de homossexual. Tá escuro. Posso que não? Lisoplástica ali, eu vou levar para o encontro com Deus. Não é, Lisoplástica? O ambiente aqui tá todo mundo cansado. O cara que animou a festa chegou atrasado. Dá uma sapiada só aqui, ó. Olha a cara da aniversaria aqui já cansado. Olha o sorriso das pessoas ao redor, porque brincaram pra caramba. É, meu querido. E é o bom de ir para os cabelos vermelhos. Fica olhando a situação, ó. Todo mundo com o cabelinho vermelho. Ainda bem que é vermelho e não é verde. Se fosse verde ia arrapar a cabeça de todo mundo. Amém, irmãos. Vamos neste momento agradecer a Deus. Mais uma primavera do Dani, né? Graças a Deus que o Senhor deu essa vitória pra ele. Essa surpresa dos primos, dos amigos, né? Mais vendado dele. Por essa festa maravilhosa, né? Então, vamos somente agradecer por essa família, pela pastora Graus. Que nos ajudava aí. Tá aqui. Eu convido ela pra estar orando pela vida do Dani também, né? Que é uma coisa mais rica dessa família. O sorriso dele que é lindo, né? Quando ele dá o sorriso, a misericórdia. Dá uma risadinha. Dá um sorriso pra gente. Olha que lindo. Que coisa linda, né? Então, vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém? A nossa pastora Graus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom e nós podemos dizer que é benéter. Até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, nós agradecemos por nós. Pela vida do Daniel, Senhor. Ele é um presente pra nós. Nós agradecemos, Senhor, pela vida dele. Nós agradecemos, Senhor, pela vida dele. Nós agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem guardado. Senhor, nós agradecemos que ele tem crescido em sabedoria e graça. E nós continuamos, Senhor, em nome de Deus. Continua guardando, Senhor. Continua abençoando. Estamos aqui, Senhor, para fazer esta surpresa, para fazer esta festa. Pela vida do Daniel, Senhor Jesus. O Senhor abençoe a vida em cada dia, a cada ano, Senhor, ó Pai amado. Que atroce o meu filho de vez de estar guardando a vida, e o Senhor Pai. Senhor, é só por essa geração, Senhor, é aquele que não pára da Palácia. A de sempre o bom sérgio. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, ó Pai amado. e eu vou fazer o seu esposo e estar vivo desta casa, Senhor para se alegrar, Senhor a paz, desta festa maravilhosa Senhor, eu te louvo vou te mostrar essa tua glória muito obrigado por mais um ano de vida mais um ano de vida amém, Senhor em nome de Jesus amém aleluia obrigada, Senhor amém acende a velha acende a velha acende a velha, chama de Deus amém 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 ai o chuchijira não, acende lá o pelo amém 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 parabéns a você amém 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 E parabéns para você, dessa data que irá? E parabéns para você, dessa data que irá? Tudo é de nada! Tudo é que é! É bênção, é bênção! É bênção, é bênção, é bênção! Eu moro, eu moro, eu moro, eu moro, eu moro! Por mais um ano de vida! E parabéns! Parabéns pra você, nossa querida! Gêna de cuspir no bolo! Apaga a velhinha, cadê a chica? Quase um bolo, gente! A gente leva a coleções! Vai lá, Mateus! A parte verde eu não como! Vai lá, vai! Vai com as crianças! Vai com as crianças, vem! Chama o Paulinho! Chama o Paulinho! O tamanho da criança! Ô Paulinho, tá cheio de moral! Ninguém fala! Chama a tia Glau! Tá vendo? Chama o Paulinho, olha! Porque eu sou jovem, jovem é o Tupac! Olha, já foram jogar! Gente, cadê o bolo? Meu Deus! É o bolo de três mandatos! Acabou? Acabou? Acabou! Quer ajuda? Quero! De nada! De nada! Pra quem, né? Ô Dani! Eu sou o pai da criança! Pode dar pro Davi! Não, dá pro Davi! Depois você abre, tá bom? Vem cá! Qual dos dois? Mais alguma coisa pra segurar? Mais alguma coisa pra segurar? Bate aqui! Você consegue? Segura! Segura! Tô! Seu Tom vai pra segurar ele! Você vai terminar? Você vai aguentar! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ele é precisão! Você já dá pro primeiro pedaço pra quem? O primeiro pedaço pra gente! Uma pessoa que sempre tá aqui comigo! Quem é? Ele é legal! Eu sou legal! Eu pensei que ele ia dar pro Espírito Santo! Eu pensei que ele ia dar pro Espírito Santo! Eu pensei que tá sempre aqui comigo! É pro Espírito Santo! Esse aqui! Tá todo mundo comigo! É do Espírito Santo! Não me deixa na mão! Não me deixa na mão! Não! Não! Já tem o risalto! Ele conta sozinha! Ele pode deixar! Corta mesmo, hein! Aqui, ó! Isso! Não tem lado ruim pra criança! Isso é boca fácil! É! Olha aí! Cortar pra mim! É! Esfarelou tudo! Viu? Você foi dar o primeiro pedaço pra ela? O que ela fez? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ih, papai! Você tá na roça, viu? Passou o mês todo com a criança! Só lembra a mulherada! Só lembra de mulherada! Só lembra de mulherada, mano! Leva uma mulher? Tem boba ouro? Boba ouro? É! É sinal do mundo tá num bom caminho! Vem cá! Vem, Salomão! Pra quem você vai dar? Ó! Pra mim, cara! Pô! Lembra de mim que eu tinha no paraíso? Vai lá! Dá pra quem é esse? Porra! Mereci! Ah, mas... Subornando a criança, o menino passou e já olhou e falou Tem bolacha amanhã! Lembra de mim! Amanhã você não come! Ei, filho! Que lindo! Boa! Oh, graças! Graças! Você, Zati? Acabou de trocar. Eu só tinha essa fralda, só! Olha aí! É uma menina! 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 Que coisa! Chega, chega! É muita colagenase! É! É! Ai, que bonitinho! O quê? É o coitado do bebê! É! É! Judiado! O tempo todo judiado! A pílula vai passar lá! O tempo todo! Três dias! A pílula vai passar lá! Vai! Vai levar você embora! Peraí! Um poitinho! Mas tinha um menino que fez... É! É! Estão obrigando você comer abóbora! E te negocio! Não! Não! Tem que aguentar a prova! Tem que se ajudar! Não vai ser preciso mudar de cidade, nem tampouco do país! É isso aí! Não vai ser curado, não! É! Não! Não, 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 não! Não, não! Não, não! De novo? De novo? Me dá um! Porque eu me falo agora, nós temos que comer. É, que você quer? É! Você quer comer? Qual a coisa? É! 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 Eu vou te dar. Esse você põe embaixo da cama. Esse você põe embaixo da cama pra ninguém ver, tá bom? Vamos sozinha, tá? Mas tu põe embaixo da cama, hein? Isso. 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 Só por L4, né? Olha que é pão abrindo. Não, mas esse dia eu fiz L4 lá em casa. Ah, ele fez mesmo, ele foi? Eu falei que ele tem história. Ele fez L4 lá. Eu fiz L4 de banana todo mundo... Pô, aí na cabeça. Bananas te faz rebrar o que, Paulo? Tio. Cadê o dia, Iná? Manhãzinha, sete horas da manhã... Eu vou contar a história pra você. Vai, vai, eu vou contar a história pra você. E eu tenho duas testemunhas aqui que não me deixam mentir sozinho. Eu só vi a do Leilão com uma câmera. E voltava, dava a motinha e voltava com o 147. Da mesma cor da moto. Azul. Não, foi um azul, um amarelo e um vermelho. Não foi? A moto vermelha voltou com o 147 vermelho. A moto amarela voltou com o 147 vermelho. E o da hora é que os caras deles eram todos os bagulhos top, mano. O kit gás, o primeiro que eu vi foi o Oswaldo. O Oswaldo foi o primeiro kit gás do Brasil, filho. Não foi não? Foi. Primeiro kit gás do Brasil. Um pijão de 13 kg do lado do motorista aqui, ó. Com o canil puxado com o motor. Olha a sua sombra. Não tô sobrando não, né? Não é? Não soltia. Não soltia. Não soltia bonitinho. Teve um... Foi o Fusca? Não, um 147. Você passava o cinto na porta e prendia o cinto. Soltava o cinto na porta pra mim, parceiro. Poxa, você não mandou o Conswaldo? Isso aí, então. Não tem certeza que o Oswaldo saiu lá pra inventar. Mandou. Os japonês só aperfeiçoaram. Esse lance dos caras colocar óleo de comida em carro diesel hoje pra funcionar. E funciona aquela beleza? Oswaldo inventou. Oswaldo inventou. Oswaldo inventou. Mandou pra pentear. Não penteou. Não penteou. Não penteou. É, os caras pegam óleo de comida, põe nos diesel e rodam quilômetros e quilômetros. O primeiro cara que eu ia fazer isso foi Oswaldo. Roda ou roda? É, roda que é uma beleza. Roda ou roda? Encostava no poço, coloca 5 de alco e 20 de gasolina. Não, era o contrário, né? 5 de gasolina e 20 de alco. E o carro não era flex. É isso que a gente aprende, né? E o carro não era flex, não. Paulo, pra que que você vai pegar essa gasolina desodorante? Esse tanto de gasolina? Pra que que você vai comprar? Não, porque isso é doidão. A combustão. A combustão. Quando tava com a bomba, a bomba de gasolina tava com problema, eu ia lá no carburador, na injeção, né? Na época doswaldo era o carburador. Aí você injetava a gasolina ali, ó. Aí a bomba funcionava. Entendeu? Depois que dava a explosão lá, a bomba começava a puxar a gasolina. Com quem eu aprendi isso? Oswaldo. Oswaldo, rapaz. Já assistiu o Tropa de Elite? Põe aí, isso é um angol. Depois põe aí, entrou. Já assistiu o Tropa de Elite? Quando os cara tá brigando. Belina, tem carburador? Não tem carburador! Tem carburador! Não tem carburador! Tem carburador! Oswaldo que ensinou os caras. Pô, colocou o carburador de Santana na Belina. Oswaldo que ensinou os caras a fazer isso. Tem história, minha filha. Essa família tem história. História boa, boa. Carrinho lotava pra ir pro monte. Eu nunca vi isso aí de 47. Parecia aqueles fusquinhas de palhaço que eu te dava no monte. Não parava de sair gente de dentro do fusca. Gente arrodo, que nem diria Oswaldo. Gente arrodo descendo do carro. Não era não, Alexandre? Daí ainda cabia um pandeiro, um violão. Não era? Criança, pandeiro, violão, mulher. Cabia tudo dentro do carro. Pastor Paulo. Pastor Paulo. Pastor Paulo. E ainda chegava no monte e tinha composições. Os caras concluiam no monte aí. Pastor Paulo, seus dez filhos. É verdade. Pastor Paulo era igual o Francisco. Sabe o Francisco? Não, o Francisco dos dez filhos de Francisco. Pastor Paulo era igual. É. Ele só não quebrou o ovo na boca das crianças. O ovo na boca das crianças. Eu vou contar. Cinco e meia da manhã a gente tinha que levantar. A gente estudava numa escola que chama Amadeu Amaral. Eu e a Roseli. Oswaldo já tinha preparado a gemada pra gente tomar naquele frio do meio do ano. O belezinho parece que fica mais frio do que qualquer outro bairro de São Paulo. Não é? Chiango. Você passava na rua, você ouvia. Chiangelo. 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 A gente tomava aquela gemada, colocava oito blusas. Eu uma vez peguei um facão desse Oswaldo. Enfiei na buchinha do facão. E umas canas que ele trouxe do Parque Sabal. Pra chupar cana na escola. Foi. A gente tomava aquela gemada de manhã. E Oswaldo levava a gente pra Amadeu Amaral. Mas eu te pergunto, quem acompanhava os passos do Oswaldo? Ninguém. Era aquele, hein? Coisava aerodinâmica. Aqui era os passos de um metro cada passo. E a milhão. E a gente tinha que ir correndo atrás dele assim. Senão não chegava na escola. Tô aqui. Graças a quem? Graças ao Oswaldo. Se não fosse Oswaldo, eu não tava aqui. Tô aqui hoje. E a história do povo pôr. Eu vou escrever um livro. Marcão do povo. É. Vou escrever o livro. Oswaldo. Por que tê-los e por que não tê-los? Eu vou escrever o livro. Tá com Marcão do povo. A Record não inventou a lenda urbana? Eu vou esventar a história do Oswaldo. Já era. Isso é só um pedacinho da caminhada, da trajetória. Qualquer dia a gente sente. Isso! Sabe o tal do pau de fogo? Eu fui um dos primeiros funcionários da empresa a segurar o pau de fogo. É. 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 É bem difícil. Oswaldo segurava aquelas câmeras aqui, ó. Que parecia a bazuca dos Changeman no ombro, tá ligado? Aquela câmera pica e a bazuca dos Changeman aqui, ó. Com a lente. Ele chegava e mostrava pra gente. Essa é de última geração. Lembra quando ele comprou a M2000? Lembra da M2000? Panasonic M2000, rapaz. Essa não tinha igual. Só aí. Vixe, Oswaldo brilhava. Onde ele chegava com aquela M2000? Ele era o rei do barato. Andava com a fita, bateria no bolso e solta a fita aqui atrás já pra fazer só a troca. Quando acabavam a fila já. Quando acabavam pra fazer só a troca. Porque tinha o bagulho do tempo da gravação, ó. Entendeu? Quanto maior, menor qualidade. Saia Full HD 4K. Na M2000. Já saia 4K instalando já. Aqui ó. Pá. Casamento do Fernando, você acha que eu fui aquelas criancinha que correu na festa? Que se divertiu com o catarrinho escorrendo? Nada, ó. Pau de fogo. Eu era o iluminador, cabo meio do Oswaldo. Segurando a luzinha aqui ó. Comi coxinha. E agora eu tenho o filho do meu marido. Que é tudo a mesma cara. Três se formam em um. É, mano. É, mano. Maguire apanhava com esse homem. Esquadrão Classe A, ele fazia a função dos quatro sozinho. Tô falando. Não, 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 não. Rambo. Rambo. Rambo é pra pegar o Oswaldo, rapa. Quem descobriu? Quem descobriu que se faz manutenção em um Fusco com alicate, com arame, pô, Oswaldo. 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 Oswaldo está nem ligado. Ele só chega, Fernando. Só chega. Só chega. Qual que eu cheguei aqui? Não, não, não. Qual que foi? Qual que foi que o motor caiu? Deu uma pendida no motor? Ele amarrou o motor na corda pra arrastar até em casa. Teve um, não teve um? O motor pendeu assim, ó. Estourou o coxinho. O motor pendeu e ia cair pro chão. Oswaldo amarrou o motor na corda e arrastou o carro até em casa, querido. É? Tá pensando que Oswaldo é qualquer um? Amor, estamos fechando. Não tem problema. Passa o cinto por fora. Tecnologia. É, é, é. Tô falando. Ah, que a ventoinha queimou. O primeiro cara que ouvi fazer gato na ventoinha foi a Oswaldo. Queimou. Queimou o cebolão só. Puxa o fio da bateria. Liga o fiozinho aqui, ó. As pásquinhas. Psss, psss, psss. E a ventoinha. Parecia chevetão o carro. Psss, psss, psss. Direto. Para o carro do lado lá, né? Ô, senhor, sua porta aberta. Calma aí. Fechou. Oswaldo. Oswaldo é Oswaldo, né? Oswaldo é Oswaldo. Aí vem o abençoado do Herbie lá. Lembra, Oswaldo? É, que caiu o assoado do carro, meu pé foi pro chão Oswaldo. Começou a rir da cara do cara. Porque se fosse Oswaldo, já pegava uma máquina de solda, metia uns oito pingos de solda ali, ó. Máquina. Não era amigo, não. Com certeza. Não era só da amiga, não. Esse bagulho de blindagem era no eletrodo. Pega o eletrodo pra mim. Cansei de puçar a voz, pessoal. Pega o eletrodo pra mim, é melhor. Psss, psss, psss. Psss, psss. Psss, psss. Psss, psss. Psss, psss. Psss, psss. É advogado. É advogado, outro serviço, também amém. Cabeleireiro, cabeleireiro, barbeiro. Não, cabeleireiro não, agora... barbeiro. A tristeza do Brasil foi a Henri Ford não ter descuberto os outros. Eu queria ver o Curcel sair com motor de gurgel de fábrica. Não, não, não. Fazendo dezoito litros. Faz dezoito litros. No gás. No gás. Aqui nós encerramos as histórias do homem que já foi o cameraman. Isso é uma introdução aí. É. Isso é uma introdução. O cara é cameraman, fazedor de D4. O cara cuidou de filhos. Nutricionista, cameraman. É. O cara, na moral, eu não vou usar a primeira expressão. O cara é nas balanças. É. 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 Obrigado.